E aí pessoal, o que é quem fala o Arkantz? Sejam todos bem-vindos e dessa vez eu retorno aqui com o Bloxurvo. É o seguinte galera, eu esqueci de avisar, mas no último vídeo aquela versão que eu tava jogando era a versão demo, que você pode baixar de graça no jogo. Eu não sei se ela é tão limitada assim, me parece que a versão oficial, que é essa que eu tô jogando aqui, a ilha é muito mais grande, tá ligado? Ela não tem aqueles pequenos trechinhos que nem tinha lá no último jogo. E eu acabei de iniciar aqui, a gente caiu no avião, tá ligado? Eu aprendi uma receita até agora. Cara, se vocês forem jogar com o jogo original aí, né, seja original ou de onde vocês quiserem pegar, tem esse avião aqui, se você subir no segundo andar, você vai achar uma receita já. É que ela tá escondida, então talvez você não veja ela, tá ligado? Que é a receita do nosso arco, ela vai e vai. Nossa, é muito mais difícil de fazer, né cara? Tanto que eu estranhei isso na versão demo, acho que na versão demo as coisas são mais fáceis pra você adquirir as coisas rápidas e ter, digamos, saber como que o jogo funciona. Só que aqui a gente pode ver que é um pouco mais difícil pra craftar as coisas, a gente precisa de wood, dark steel e vines, de qual eu ainda não tenho, né? Eu ainda não ganhei aquela minha faca, tá ligado? Olha só, ainda tô meio que no tutorial, mas ok. Como o início é meio diferente... Meu Deus, o cara me deu um atapasso, velho. Sai daqui, seu maldito! Tá, eu ganhei grana aqui. Eu ganhei dark wood, né? Não, eu quero dark steel, velho. Não o max steel, o dark steel. Tá, o cara tá vindo aqui? Não, ele tá... Tá bugado. Bugabuga! O nome dele é o Bugabuga. Vem cá, vamos desbugar você. Peteleco. Mano, como que você me dá esses... Tapa aí, velho. Aqui, velho, é Mike Tyson. Peguei receita? Mano, deu um lag aqui pra pegar receita, né? Tá bom, jogo. Eu sei que você quer que eu bata aqui na pedra. Esse aqui é steel? É stones. Tá, cara, a gente tá com muita fome. Deixa eu comer umas maçãs aqui. A gente pegou receita de machete. Que vai wood. Mas wood tá cheio aqui, né, cara? Só que esse aqui eu acho que é... Esse aqui é o quê? Esse aqui é wood ou é dark wood? Ele é wood. E essa madeira aqui meio tropical? Ela seria o quê? O jogo, ele não é totalmente sandbox, tá? Ele é wood collect também. Eu, por exemplo, não consigo cavar, tá ligado? Não. Não consegue. Só consegue quebrar esses recursos que ficam no... Ficam no jogo, tá ligado? Esse aqui vai dar vinha pra gente, será? Deu vinha. Isso, ótimo. Falta o dark steel ainda pra gente fazer o nosso arco, né? Boladão. Tem algo pra cá? Hum, tem algo aqui. Deixa eu ver. Ah, não, é só planta. Eu achei que era uma planta que tava pra coletar, mas não é, tá ligado? Ok, a gente consegue fazer nossa machete, né? Marrete. Mais uma. E clica aqui. Agora o arco. Falta pra gente só... Mais uma madeira e o dark steel, no caso, né? Eu acho que a gente vai achar ele em algum lugar. Tá, eu clico aqui pra poder acessionar. Cara, essa machete não parece uma machete, né? Tipo, parece uma faca, cara. Isso aqui não parece uma machete. Eu vou pegar as vinhas. Porque eu preciso... Oh, tem uma plantação aqui, cara. Que da hora, mano. Vamos roubar a comida do pessoal. Vamos coletar isso aqui, que a gente vai precisar de mais um pouco pra poder fazer o nosso arco. Hum, não dá pra coletar, pelo que parece, né? Ou alguém tá dando um tapa em mim, velho. Eu escutei. Escutou? Pá! Aquele peteleco. Que teus amigos dão na escola, tá ligado? É tipo aquilo lá. Vem cá, ô, mano. Véio, eu acho que não tem como desviar. Vocês viram que eu fui pra trás e ainda assim ele me atacou. Talvez não tenha como desviar ainda no jogo. Tipo, talvez não seja implementado, tá ligado? Alright. Vamos ver. Hum, que da hora isso aqui, velho. Tem mais um cara aqui dentro. Tô vendo, cara, eu queria fazer meu arco, velho. Mas, né, falta o Dark Steel. A gente não tem, não adianta nem fazer. Sneak. Tem sneak? Tem. Tem. Mas eu acho que não tem ataque sneak. Será que tem? Será que tem ataque sneak? Eu acho que tem, cara. Eu acho que tem, mano. Aqui virou Skyrim agora. Vamos upar sneak. Ah, legal. A gente conseguiu madeira. Aqui não tem o que fazer. Tem mais uns caras aqui. Eles estão de boa, tá ligado? É, droga. Eles não estão mais de boa. É, aqui é um. Eu não sei falar... Eu não sei falar essa língua aí, não, mano. O que é isso aqui? Munição, eu acho. Mas eu não consigo pegar. Eu acho que... Sei lá por que eu não consigo pegar. Não dá pra pegar. Cara, olha como eu fico com fome rápido, mano. Né? Eu já tô sem maçã. Eu vou ter que achar maçã em algum lugar, mano. Tá. Ele pediu pra gente minerar esse aqui. Será que vai dar o steel que eu quero? Se não for o steel, não adianta, né? Ele vai dar madeira. Não, é stone. Stone eu não quero, velho. Eu quero com stone. Tem um outro carinha lá pra lutar. Mas tem algo aqui, não tem? Essa árvore aqui... Não é... É árvores aqui, velho. Holy crap! A árvore nasceu aonde, cara? Olha que árvore bugada. Ela caiu, no caso, né? Eu acho que não é pela água, né? Que tem que passar. Tipo, vamos jogar o jogo meio certo. Da forma que tem que ser jogada. Então... Tipo, isso é uma coisa que... Muitos gamers não fazem. Olha o cara lá em cima, me deu uma flechada, velho. Viu? Vem cá. Você parece maior. Qual é a impressão minha? Velho, eu não tô conseguindo acertar o cara, mano. Mano, eu não tô agachado, eu tô. Não, agachado é assim, ó. Não, o cara é grande mesmo pra caramba. Tá. Amanda, vem. Aqui, ó. Pulo e dou facada na tua cara. Você conseguiu... Você conseguiu uma receita de arco. What the fuck? What the... What the... Hã? Deixa eu me esconder aqui, senão o cara vai me dar aqueles petelecos. Pra sempre? É... Deixa eu comer minha carne crua mesmo. É... Tá, eu consegui um arco. Qual é a diferença deles? Ah, é Fireball. Hã? É um arco mais foda. Ok, então, né? Mas vamos fazer esse arco aqui. Que já é melhor que nada, né? Opa, não é... É as que... É o botão 3, né? Agora nós temos um arco. Eu me confundi. Eu achei que, tipo, tinha... Zero munição de até 100. Mas, pelo que parece, não. O filho da mãe tá me dando uns negócios até agora, velho. Uou! Acho que eu consegui um pouco de comida, né? Eu acho que não vai fazer falta pra eles. Maçã não é tudo aquilo lá de bom? Seu maldito! O jeito que eles falam é muito legal. Oh, mano! Tá querendo pagar de time aí, velho? Dessas... Qual é o nome dessa parada mesmo? Esqueci. Cara, eu acho que não tem como desviar dos ataques, velho. Eu acho que assim que ele aí decidiu, vou te atacar, você vai tomar um hit, tá ligado? Tem um outro carinho lá em cima que parece ser o boss. E aí? Pelo menos a gente achou comida, né? Mano, eles tinham que arrumar esse efeito, cara, de dano. Tá muito zoado, velho. Tá muito zoado, velho. Será que tem alguma passada secreta aqui nessa cabeça do dragão aqui? Ah, eu vim aqui debaixo. Não vim? Vim. Então, agora eu queria saber como é que eu fiz pra dar aqueles voos hiper mortais lá, né? Vim cá. Vim cá. Na fuça. Ó, essa parada aqui em cima, ela faz você dar esses voos, tá ligado? O jogo tem mapa? Pelo que parece, não. Eu acho que... Eu acho que é pra cá. Tá vendo aquela luz lá? Então, eu acho que eu tenho que ir pra luz. E aí, como eu sempre falo... Ah! Quase que eu caio, velho. Como eu sempre falo nos meus vídeos... Velho, eu caí, mano. Tem alguma coisa aqui. Ah, foi eu que... Ah! Eu voltei desde aqui. Como eu sempre falo... Como eu ia falando... Tá, deixa eu pegar a comida de volta. Ou ela já foi... Aí, ó. Ó, galera. Se vocês quiserem comida infinita... Fiquem morrendo. Porque você não perde os seus crafts, pelo que parece. Na fuça. Ah! Dessa vez foi de primeira, né? É... Como você não perde... É uma impressão minha ou você não perdeu os itens que eu tinha? Eu acho que eu não perdi, né? Ó, meu Deus do céu. Que susto, mano. Tava aí de boa. Aquilo lá é carvão, não é? Acho que a gente consegue coletar. Tá, esse cara nasceu de volta. Mas a gente mata de volta, né? Deixa eu entrar em Sneaky. Duzentos de dano! Cara, e realmente existe Sneaky no jogo? Que bom, velho. Eu vou poder jogar que nem eu jogava Skyrim agora. Né? Ah! Eu quero vir aqui na pedra. Tá, não vai dar pra vir na pedra. Infelizmente, né? Tá, é o seguinte. Eu taquei aquele cara e deu duzentos de dano, correto? É... Eu queria testar isso aqui agora com outras pessoas. Por exemplo... Eu não consigo ver quanto que eu dou de dano. Vamos só entrar aqui porque deve ter comida aqui também. Não tinha nada. Fui engano. Fui tapeado, velho. Fui tapeado. Tá aqui o avião, correto? Os bichos, eles dão respawn. Pelo que parece. Tá. Ele está me vendo? Acho que está, né? Eu sempre tenho alguma coisa de dano. Agora se eu ficar assim, será que... Peraí. Duzentos de dano. Hum. Será que é simplesmente eu me abaixar e já funciona, tá ligado? A gente upou. Agora... Eu não sei se tem... Eu acho que você upa, mas eu não sei. O que que se aumenta em status, tá ligado? Sinceramente, eu não sei. Aqui a gente não entrou ainda, né? Ó. Consegui munition, né? Ó a escondidinha aqui, velho. Eu confesso que eu nem ia olhar esse lugar aí, mano. Ok. Isso aqui vai dar o big jump, né? Mas antes de dar o big jump... Vamos... Tem coisas pra vazia ainda, na real, né? Vamos explorar tudo. Porque sei lá pra onde é que eu vou ir com essa parada, tá ligado? Vamos lá ver onde é que vai dar isso aqui. Pode ser que dê em algum lugar que a gente precise ir, né? Oficional. Eu acabei esquecendo de falar, mas basicamente... O Logica Gamer é o seguinte... Ele fica mostrando tutorial pra mim, cara. O Logica Gamer é... Você sempre tem que ir pro lugar... Nossa, meu! Que incrível! Tá. A Logica Gamer, você sempre tem que ir pro lugar... Que não é o seu objetivo. Porque aí você explora todo o mapa. Sem ter que andar de volta, entendeu? Tinha coisa aqui pra cima. Vou entrar aqui. Tinha algo pra cá. Eu sei que aqui eu acho que a gente vai sair daqui, mas... Vamos lá. Algumas coisas como construções e árvores podem ser destruídas. Atire com... Ah, atire na árvore pra construir uma ponte. Legal. Caralho. Que... Que flecha foda, né, mano? Essa aqui é a flecha do Rambo, mano. Muito poderosa. Aquela árvore vermelha lá, cara. Será que ela é de maçã, ela? Ah, tem um leão lá. Não, leãozinho. Deixa eu sair de sneak. Ah, deu mais dano, viu? Eu acho que o bicho não pode te ver mesmo. Se ele te ver, eu acho que você... Oh, meu Deus do céu. Que susto, velho. Sai daí, mano. Ah, ele é bem mais forte do que os nativos, né? Faz sentido, né? É que é um animal. Humano também é um animal. Mães, né? Animais são mais ferozes que humano em seu estado natural, pelo menos, né? Que nem os macacos do... Lá do filme, lá do Planeta dos Macacos. Tipo, por que que eles têm uma vantagem em cima dos humanos? Porque, tipo, os humanos, eles evoluíram a um ponto que, tipo, eles ficaram muito... Como é que eu posso dizer, assim? Leite com pera. Eles precisam da tecnologia, tá ligado? E os macacos lá... Oh, esse aqui dá pra quebrar, velho. E os macacos lá, do filme do Planeta dos Macacos. Eles... Não, né? Eles não precisam. Você lembra que a gente viu... Eu ouvi uma coisa preta e falei, ó, esse aqui deve ser carvão? Pois é, eu não sei se é possível chegar lá. Mas a gente consegue fazer o nosso... Nosso Fireball. Duas woods e uma vine. O que que falta? Tem que clicar aqui no meio. Ok. Esse é o nosso Fireball. Oh, que foda, velho! Uh! Que demais, cara! Que irado, velho! Tem alguma coisa aqui dentro? Tem. E eu erro. Oh, ele fica pegando fogo. Hahaha! Mano, como que você me acerta ainda, cara? O dano de fogo não parece ser muito forte. No arco, ele fica queimando, cara. Holy damn! Agora ele faz um somzinho muito irritante, o arco, na minha opinião. Quebra isso aqui pra ver se é carvão mesmo. É Darkstone, hein? Não. Não é carvão. Agora essa vila aqui não me parece que é uma vila feita por nativos. Bom, isso aqui tá com cara de lugar secreto. Né? Mano, isso aqui tá com muito cara de lugar secreto, tá ligado? Muito cara de lugar secreto. Ah, velho. Tô querendo saber agora se realmente é ou não é. Vamos lá. Ah, você não tem como entrar. Ou, né? Ou simplesmente não era eu que tô. Querendo achar coisas que são, mas não são. Matar o tigre. Tá queimando, né? Tá queimando, né? O correto é poupar munição dele? Coitado do tigre, né, velho? O que ele fez, mano? Ele só queria trazer comida pra casa dele. E a flecha fica pegando fogo no chão ainda. Basicamente você consegue pegar munição, pelo que eu saiba. Explorar tudo, né? Pra ver se não esqueceu nada. Você consegue fazer munição, mas se acabar a munição na sua arma, ela não quebra. Ela simplesmente fica sem munição, tá ligado? Mas eu acho que se você craftar de volta, você faz ele de volta e é como se você tivesse munição. É meio estranho isso, né? A gente consegue... Eu consigo criar a arma, mas eu não consigo criar munição. E a arma vem com munição. Não faz sentido isso, na real, né? Tem um bicho lá em cima, mas eu não vou tretar com ele. Sai daí, mano. A impressão minha é que o arco não dá muito dano. Deu 70 e poucos de dano, não deu? Talvez o arco de fogo, ele dê menos dano por hit, né? E a parte boa dele seja essa de... Mano, eu tô com fome. Agora que eu vi isso, cara. Tá, agora eu tô sem fome. Pra subir lá, provavelmente eu vou ter que ter aquela paradinha lá, né? Do Beredex. Do Bagulhex. Do Embalo lá, né? Ih, muito longe. Ô, Headshot. Mo... Deu. Vou chorar esse arco, ele faz muito barulho, eu não gosto. Agora essas moedinhas, né, cara? Bem que elas podiam cair mais concentrada, né? Em vez de se espalhar, elas podiam cair num saco de dinheiro, tá ligado? Tá, esse aqui é o Buff, né? Uhul! Tá, eu vim de lá, né? Tem que dar pra nadar na água e vir pra cá? Ou pelo menos pular? Eu acho que dava, né? Eu acho totalmente possível. Vamos lá. Uhul! Peguei mais munição. Ah, 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 ah! Você consegue me atacar? Não, né? Mas eu consigo te atacar. Com flecha de fogo ainda. Eu sou muito covarde, né, cara? Vamos lá. A gente conseguiu uma nova receita. Foi um pedaço de pau. Wood Club. Vamos fazer, né? Legal que a receita aparece pra mim, né? Faz. Bora lá pro jogo, então. Pra ilha, né? Esse aqui é tipo tutorial, no caso, né? Mas ainda assim, a gente tinha bastante exploração, né? Se eu quisesse, eu podia pegar todas as árvores, quebrar. Eu não preciso de tanto recurso assim. Ó, o seguinte. Essa parte aqui, agora que eu... Que eu... Que eu... Intertransportei. Parece ser a mesma parte que eu já tava no último... Na última parte. Se lembra? Dequilha foda. Então, essa parte inicial eu vou cortar, cara. Porque vocês já viram isso aqui no último episódio. Não tem porquê mostrar, tá ligado? Aqui vai ter um monte de coisa pra gente farmar. Pra pegar. E vai ter um... Quando der ação, eu vou voltar pro vídeo, ok? Ops. Parece que o jogo... Cês viram? Caralho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar de volta. Eu caí pro infinito, cara. Mano, que pena que eu não tava gravando, cara. Clássico dos games. Cair pro infinito, né? É... Pois é, né? Pena que não deu pra mostrar. Aqui já começa a treta. Eu acho que aqui já vai ser da hora, tá ligado? Essa parte aqui a gente explorou no último episódio, mas vamos re-explorar. Ela eu não lembro se tem. Eu acho que num andar de cima. É. Num andar de cima... Ah, aqui tem um baú, ó. Eu ia dizer, no andar de cima tem uma receita. Mas parece que ela tá aqui, né? Vou pegar as coisas. Ó, mais uma receita, cara. E é o seguinte. Essa parada aqui que eu peguei... Ele é um... Um... Sei lá o nome disso aqui. Não dá pra abrir aqui, será? Basicamente, ele é um... Um pau de vinha. Sei esse o nome, tá ligado? Ó, bastante itens aqui escondidinhos, mano. É, então quando você bate no inimigo, ele... Ele tem tipo um slow, tá ligado? É tipo... Tá ligado aquele personagem do Dota lá? Que é um urso? É tipo aquele ataque lá, tá ligado? Vem umas vinhas por baixo. E prende os caras. Eu vou mostrar pra vocês. A gente vai pra ilha lá. Eu acho que eu não esqueci nada aqui, né? Nope. Eu me pergunto o que acontece se eu... Se eu cair lá no labirinto, tá? Vamos lá. Olha só. Legal, né? Até que os caras ficam bastante tempo nesse estado, né? E... É o seguinte. Não sei porquê. Ah, ele se espalha. Legal, né? Eu não sei porquê, mas as minhas armas sumiram. Os meus arcos que eu fiz. Eles sim sumiram. Tá ligado? Então, né? Vou ter que fazer tudo de volta. E eu prendi umas receitas novas. Tem a katana. Só que eu não tenho ferro pra fazer ela. E nós temos... É só a katana, no caso, né? Mas eu vou ter que fazer as coisas de volta. É... A gente tem recurso? Tem. É... Vamos lá fazer, né? E uma vinha. Ué... Não é isso que vai? Uma vinha? Wood? Dark steel? Ah, é dark steel. Esse aqui é o quê? Por que não aparece o nome, jogo? Fireball. Fireball. Tá. Deixa eu fazer o meu arco normal. Meu arco... O arco normal, né? Vai pedra. Madeira. Beleza. Item at max. Toque. Pô, aqui. Eles estavam aqui. Ah, três. É um pouco complicado a forma como funciona. Mas, ok. Deixa eu fechar isso aqui. Por exemplo, por que eu não posso apertar ESC, cara? Ah, por que eu tenho que apertar I pra fechar? Entendeu? ESC é a opção. Mas se eu tô aqui e aperto ESC, ele vai a opção. Beleza, eu entendo, mas... Eu sou o tipo de jogador que gosta de apertar ESC pra sair, tá ligado? Você não viu na... Não, eu não estou aqui. Droga. Para com esses petelecos irritantes. Ser maldito. E vai ter os bichos da noite. Se eu ficar escondido, será que eles me veem? Tem... Tem nada. Isso aqui parece ser um avião feito de pedra. Mano, eu tô coletando muita coisa, né, cara? Agora ele tinha falado que eu tinha atingido o nível máximo. Max Toque. Eu acho que você não pode ter mais de um item. Ou seja, você não consegue criar o item pra pegar a munição de volta. Uma vez que você fez ele, você vai ter que ter... Não. Cara, eu gostei muito dessa arma aqui, velho. É, muito boa, cara. Eu podia ter esse vídeo de matar o cara com o arco, né? Não. Ué, mano. Minha flecha que pega fogo, cara. Nada. Dá pra quebrar essa tochinha aqui? Olha o cara lá com a metralhadora, mano, lá fora. Não, não, não. Ahá. E aí, vai fazer o que agora, mano? E aí, um cara pra gente dar sneak. Cara, eu acho que esse arco, ele dá bem menos dano, hein, mano? Pelo menos o dano bruto dele, né? Também. Come umas maçã. Mano, esse cara spamou aqui, cara. Ele não tava aqui. Viu? Eu não sei. Aquele cara era mais forte, obviamente, né? Ah, quanta coisa pra quebrar. Tem uma coisa escondida aqui, ó. Não sei se estão vendo. Eu acho que tem, né? Eu queria ver se a caixa ficava flutuando. Mas, pelo que parece, a caixa tem um sistema de física, sim. Quebra aqui. Eu realmente queria ter uma picareta, cara. Pra quebrar sua parada mais rápido. Ok, com isso, a gente explorou toda essa região aqui de dentro, né? Mate todos os inimigos. Nossa, que agressivo, velho. É assim que você foge de uma ilha? Chega e mata todo mundo mesmo? Eu acho que essa ilha aqui a gente pode terminar, né? E aí, próximo, a gente faz pro próximo episódio. Antes de completar ela. Tá, eu vou ficar com essa arma aqui. Que ela é mais forte. E aí, muito noob. Muito noob, tá. Esse aqui eu quero pegar. Madeira, eu não preciso ter cheio de madeira, velho. Mas ferro é algo importante. Não. Cara, vocês viram que a faca dá muito dano, mano? Eu queria saber se algum lugar que mostra o dano que ela dá. Mas não fala, tá ligado? Os status da arma, eu não consigo ver. Não sei se é algo que eu não tô vendo. Ah, eu consegui desviar agora. Tipo, outra coisa também. Nem sempre mostra o dame que você dá. Pega aqui. Não dá. A gente deve tá cheio. Holy crap, que susto. Pega fogo. Ó, deu 70 de dano. Esse aqui deu... Ah, por que que nunca aparece, hein? Por que que nunca aparece? Esse dano que eu dou. Tá, você é o pirata, né? Deu 70. É o mesmo dano. Nesse caso, eu vou usar a de fogo. É o seguinte. Eu não vou ficar matando esses carinhas fraquinhos aqui. Não tem graça. Eu prefiro fazer em off. Até porque eu já explorei isso aqui no último episódio. Ainda assim, o dano de fogo não é tudo aquilo, né? Então, vamos lá lutar com o boss. O boss, se não me engano, ele fica aqui em cima. A gente veio de lá. Tem um... Aquilo é um bicho rodando? Da hora, né? Então, vamos lá. Ah, ficou travado, velho. Eu não sei se ele era forte ou se era só um personagem normal. Tinha um boss aqui no último vídeo que a gente explodou. Tá, a gente veio de lá, né? Que era o avião. Pelo que parece, cada ilha dessa, ela tem vários ligamentos com outras. Por exemplo, a gente provavelmente consegue vir... Não, eu acho que isso aqui é só decoração, hein? Eu acho que o nosso objetivo é pra cá, ó. Pra cá, tá ligado? E vai pra próxima ilha. Ai, meu Deus. Velho, esse efeito... De peteleca quando toma dano, cara. Eu vou te dizer. Qual vermelho? Caramba, velho. What the fuck? Vocês viram o corpo dele? Que zoado. Galera, eu vou ficar por aqui. Eu espero que todos vocês tenham curtido. Meu nome é Erkandos e até. Eu espero que vocês tenham curtido.